Música Pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Furacão enfrenta o Atlético Goianiense em casa. O Rubro Negro, que está na oitava posição com 34 pontos, busca mais três para se aproximar do topo da tabela. É um jogo para a gente mostrar para o que estamos, para o que estamos competindo. Então vamos entrar dentro de campo pensando somente num objetivo que é a vitória e se Deus quiser vamos dar alegria ao torcedor. Música